Eu sempre usei vinagre de maçã no cabelo, até eu ver um vídeo, assistir um vídeo do Dr. Ray falando que vinagre de maçã é vida pra pele. Sim, gente, vinagre de maçã orgânico, tá? É muito bom, olhem só como ele é escuro, ele é muito bom pro rosto. Primeiro porque ele ajuda principalmente a desinflamar as acnes, segundo porque ele ajuda a clarear, a tirar aquele melasma que só nós que temos amamos, entendeu? Ele dá aquela limpada, não tira 100% melasma, mas, gente, qualquer limpada pra quem tem problema de melasma é vida. Como que faz? Você vai pegar aqui um pouquinho de vinagre de maçã, você vai colocar um copo de água, o ideal é a água até aqui, tá, gente? Ele dilui bastante água, você quer aquele copinho pequenininho, o copinho americano, acho que é assim que se diz, né? Eu engasguei. Você vai colocar uma colherzinha de vinagre de maçã. Aqui, eu só tô mostrando pra vocês, porque eu faço isso aqui, gente, à noite, eu vou gravar um vídeo mostrando pra vocês, tá? Faço duas vezes por semana, eu pego uma gasezinha, venho na água, molho e passo no rosto inteiro. Fico uns cinco minutinhos com isso e depois eu jogo com água morna, normal, água de torneira mesmo, tá? Então, fica a dica, essa água tem que ser mineral. Essa água que tá aqui misturada com vinagre de maçã. Faz o teste e depois você vem e me conta se o negócio não é maravilhoso. Eu vou gravar um vídeo pra vocês, eu mostrando eu aplicando isso no rosto, porque, gente, isso aqui é vida pra quem quer dar aquele up no rosto, tá? Desde que seja, no máximo, duas vezes por semana, como eu falei pra vocês. Pele oleosa também pode, porque ele ajuda até a desinflamar os poros, a fechar os poros. A questão é que tem que sempre ficar fazendo teste. Se você ver que arder, qualquer coisa assim, para, né, gente? Porque mesmo sendo vinagre de maçã, não é pra arder, tá bom?